Cientistas acabaram de conseguir criar matéria e antimatéria a partir do absoluto nada. China cria o primeiro clone de lobo selvagem do mundo que nasceu de uma beagle. Drones de impressão 3D funcionam como abelhas para construir e reparar estruturas enquanto voam. Cientistas dizem que devemos priorizar uma missão tripulada por humanos a Vênus antes de ir a Marte. Estrada que custou 56 milhões de reais é aposta para recarregar carros elétricos em movimento. China pretende lançar o cão robô de estimação que simula um pet de verdade. Pesquisas com bateria quântica abre o caminho para recargas instantâneas. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixe o seu like porque nos ajuda demais. E aproveita e confere a mensagem do patrocinador deste vídeo. Este vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships, que é um jogo gratuito e disponível para PC, com mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, que acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e texturas impressionantes que tornam os mares do jogo praticamente indistinguíveis dos reais. O World of Warships possui várias classes de navios para escolher. Você vai se divertir conquistando os oceanos a bordo de navios de guerra, destroyers, porta-aviões ou cruzadores. E se as profundezas o chamam, mergulhe com os submarinos. O jogo atualiza e insere novos conteúdos todos os meses. Sejam novos navios, inclusão de novas nações ou até classes de navios. Você sempre pode contar com novas experiências de jogo nas enormes arenas 12 vs 12 do World of Warships. Falando nisso, você pode jogar como um lobo solitário ou pode escolher uma divisão com seus amigos. O World of Warships vai além de ser apenas um jogo. É um museu flutuante digital único que exibe recriações de tirar o fôlego, não apenas dos navios mais temíveis da Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas também dos diversos projetos impressionantes de embarcações que não puderam ser construídos no mundo real, mas que ganharam vida nos estaleiros virtuais do jogo. Além do PC, o jogo também está disponível em consoles. Baixe o World of Warships no primeiro link aqui na descrição. Registre-se usando o nosso código promocional e receba totalmente grátis um enorme pacote inicial. Com o código BRAVO, você ganha 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e pode escolher entre os navios o SS Phoenix, cruzador japonês Kuma, encoraçado francês Colbert, encoraçado italiano Dante Alighieri ou HMS Wakeful, isso depois de completar 15 batalhas. Corra aqui na descrição e baixe o jogo World of Warships totalmente grátis. Essa também é uma forma de apoiar o nosso canal. O laboratório de genética com sede em Pequim, na China, revelou o primeiro clone de lobo selvagem do mundo. Uma fêmea chamada Maya foi apresentada ao mundo após 100 dias de nascida. Segundo especialistas, ela representa um grande marco para a preservação de animais raros e ameaçados através da tecnologia de clonagem. Midi Dong, gerente-geral da Simogene Biotechnology, disse em uma coletiva de imprensa. Para salvar a espécie em extinção, iniciamos em 2020 uma cooperação de pesquisa com o Instituto Harbin Polarland na clonagem do lobo ártico. Após dois anos de esforços minuciosos, o animal foi clonado com sucesso. É o primeiro caso desse tipo no mundo. Nascida em 10 de junho, a lobin está em plena saúde, como nós podemos ver no vídeo divulgado pela empresa. A célula doadora que originou o clone veio de uma amostra de pele de outra maia, uma fêmea de lobo ártico selvagem falecida aos 16 anos no Canadá, que foi entregue ao Harbin Polarland. Zihau Jiamping, vice-gerente-geral da Simogene, explicou ao jornal chinês Global Times que a clonagem do lobo ártico foi realizada com a construção de 137 embriões a partir de óvulos caninos enucleados e células somáticas, seguido pela transferência de 85 deles para os úteros de 7 cachorras da raça Beagle. Desses, apenas um teve sucesso, nascendo maia. A opção por óvulos caninos e uma cachorra como barriga de aluguel foi feita porque os cães compartilham ascendência genética com os lobos antigos, dessa forma sendo mais fácil obter sucesso na tecnologia de clonagem, disseram os especialistas. O chefe do Instituto Chinês de Pesquisa de Recursos Animais para Controle de Alimentos e Drogas disse a Global Times que os animais clonados têm a capacidade de se reproduzir se tiverem óvulos fertilizados intactos. A tecnologia de clonagem pode copiar todas as informações genéticas para a reprodução seletiva e, dessa forma, diversificar a população de animais ameaçados de extinção. Desde o primeiro clone de mamíferos do mundo, a ovelha Dolly, a tecnologia de clonagem vem proporcionando a possibilidade de diversificar as populações de algumas espécies, como bovinos, suínos e cavalos. No entanto, algumas polêmicas foram geradas em torno da clonagem do lobo ártico. Sun Kuanhui, cientista da organização World Animal Protection, disse ao Global Times que a tecnologia de clonagem fez grandes progressos desde o seu surgimento, mas ainda está sendo aperfeiçoada e na fase exploratória de pesquisa. Desta forma, existem muitas questões técnicas e éticas que precisam ser tratadas com cautela. Sun levantou algumas questões. Existem riscos à saúde associados a animais clonados? Em que circunstâncias é permitido clonar animais? Quanto a clonagem afeta a biodiversidade? Para ele, a clonagem precisa ser considerada apenas para animais cujas espécies estão extintas na vida selvagem e cujas populações em cativeiros são muito limitadas. A União Internacional para a Conservação da Natureza cita os lobos árticos na lista vermelha de espécies ameaçadas. Na China, lobos árticos são introduzidos no exterior e criados em zoológicos. Engenheiros suíços e ingleses estão unindo duas tecnologias aparentemente muito distantes uma da outra, mas ambas já tendo igualmente comprovado o seu valor em suas respectivas áreas. A ideia é usar drones para fazer impressão 3D e fazer isto em larga escala, construindo prédios, por exemplo. A tecnologia, que acaba de ser testada com êxito em laboratório, pode ser usada para fabricar e construir em locais de difícil acesso ou perigosos, como prédios altos, ou ajudar na construção de obras de socorro pós desastres, dizem os pesquisadores. A impressão 3D está ganhando muita força na indústria da construção, tanto no local definitivo da obra, quanto em pré-fabricados. Robôs estáticos e móveis imprimem materiais para uso em projetos de construção, como estruturas de aço e concreto, ou mesmo casas inteiras. A ideia agora é fazer a impressão 3D usando robôs voadores, que usam métodos de construção coletiva inspirados em construtores naturais, como abelhas e vespas, que trabalham juntas para criar estruturas grandes e intrincadas. O professor Mikrokovak do EMPA, que está desenvolvendo a tecnologia em colaboração com colegas do Imperial College de Londres, disse que eles provaram que os drones podem trabalhar de forma autônoma e em conjunto para construir e reparar prédios, pelo menos em laboratório. E segundo ele, a solução é escalonável e pode ajudar a construir e reparar prédios em áreas de difícil acesso no futuro breve. Os drones da frota são totalmente autônomos durante o voo, mas são monitorados por um controlador humano que verifica o processo e intervém se necessário com base nas informações fornecidas pelos drones. A equipe agora pretende trabalhar com empresas da construção civil para validar as soluções e fornecer recursos de reparo e fabricação. Sabendo que Vênus tem uma temperatura de superfície infernal quente o suficiente para derreter chumbo, você não pensaria que os cientistas clamariam para enviar humanos ao planeta ardente. Além disso, há a pressão atmosférica esmagadora e as nuvens de ácido sulfúrico em sua atmosfera que tornam a sua superfície totalmente inabitável. Ainda assim, de acordo com um relatório do The Guardian, um grupo de especialistas espaciais está fazendo campanha para mudar o foco da exploração humana de Marte e enviar a primeira missão tripulada ao nosso vizinho mais próximo, Vênus. O grupo apresentou seu argumento no Congresso Internacional de Astronáutica em Paris. Eles afirmaram que, como Vênus está significativamente mais próximo da Terra do que Marte, uma missão tripulada a Vênus poderia ser concluída em uma fração do tempo e forneceria dados valiosos para futuras missões a Marte. Uma missão de ida e volta a Vênus seria possível em aproximadamente um ano, enquanto uma missão de ida e volta a Marte poderia levar cerca de três anos no total. Portanto, uma missão tripulada a Vênus teria o benefício de permitir que os cientistas e astronautas aprendessem mais sobre os efeitos da exploração prolongada do espaço profundo no corpo humano em uma fração do tempo. A desvantagem é que os humanos não seriam capazes de pousar em Vênus, eles simplesmente realizariam um sobrevoo tripulado. No entanto, um sobrevoo também seria muito valioso do ponto de vista científico, pois os cientistas acreditam que podemos encontrar vida microbiana nas nuvens de Vênus. Os cientistas planetários também querem saber como um planeta que antes se pensava ser tão semelhante à Terra se tornou inóspito como é hoje. O governo da Suécia tomou a decisão de investir em uma solução realmente inovadora para recarregar os carros elétricos do país. A nação construiu uma estrada eletrificada que usa indução para recarregar as baterias dos veículos elétricos enquanto eles viajam sobre ela. Já existem exemplos de modelos de veículos elétricos nas frotas das principais montadoras de automóveis do mundo. A tecnologia promete libertar os humanos da dependência de combustíveis fósseis, e apesar de seus preços serem atualmente mais caros que os veículos a combustão, a tendência é que diminuam. No entanto, a falta de infraestrutura adequada para esse tipo de veículo é o maior desafio. Hoje em dia, já existem à disponibilidade estacionamentos dentro de shoppings e estação rodoviárias que são equipadas com cabines para carregamento de carros elétricos. Porém, na maioria das vezes, é necessário percorrer quilômetros sem esse recurso, e isso é algo que pode incomodar bastante. Na ilha sueca de Gotland, a estrada que liga a cidade de Visby ao aeroporto regional foi equipada com 1,6 quilômetros de bobina sob a pista. O sistema inteligente foi construído em colaboração com a empresa israelense Electrion Wireless, e o seu custo foi nada mais nada menos que 11 milhões de euros aos cofres do país. O funcionamento da estrada eletrificada da Suécia acontece assim. Quando uma corrente elétrica é enviada através da rede de bobinas enterrada sob a estrada, um campo magnético é produzido. Através do processo de indução, este campo magnético é capaz de recarregar automóveis que foram equipados com um receptor especializado. A tecnologia utilizada nos carregadores de celular sem fio é semelhante à utilizada no projeto da estrada, embora no carregador de smartphone seja bem mais simples. O processo de carregamento da bateria do automóvel inicia-se imediatamente à medida que este entra no trecho de estrada equipado com a tecnologia. No início, o projeto se concentrará em ônibus e carros maiores, mas eventualmente ampliará o seu escopo para incluir qualquer veículo que tenha um receptor. Além disso, a Suécia planeja instalar mais de 2 mil quilômetros de estradas eletrificadas equipadas para suportar esse tipo de carregamento. Os carros elétricos equipados com a tecnologia de carregamento sem fio não precisam de muito armazenamento de energia. Como resultado, as baterias podem ser menores e isso resulta em menores custos de produção, o que pode ajudar a reduzir gradativamente os preços de veículos elétricos no futuro. Para quem sempre sonhou em ter um cão robô, a startup chinesa KIA Technology iniciou uma campanha de financiamento coletivo para lançar o Luna, um pet bot que simula com bastante semelhança as atitudes de um animal de verdade. A campanha de financiamento coletivo lançada no site Kickstarter tem mais de 2.300 apoiadores do projeto e já arrecadou mais de 4 milhões de reais. A meta inicial da startup era de apenas 100 mil. De acordo com a empresa, o cachorrinho robótico é o mais inteligente e fofo já fabricado até hoje. Uma das características mais interessantes do Luna é a capacidade de interação com o tutor ao permitir que um aprenda com o comportamento do outro. O dispositivo tem um modelo de interação emocional composto por um sistema de inteligência artificial, o que oferece um toque mais natural ao Luna, pois ele será capaz de ter comportamentos mais realistas e movimentos que imitam todas as características de um animal de verdade. Outro ponto relevante da composição estrutural do cão robô é a presença de uma câmera RGB de alta resolução. Com ela, o pet bot pode reconhecer rostos e gestos, além de detectar movimentos e objetos em 3D. O reconhecimento de voz não poderia ficar de fora, por isso o Luna conta com um avançado sistema de som que permite a identificação do dono e resposta aos chamados em tempo real. Um sensor 3D Time of Flight também foi instalado para determinar a distância entre os objetos a partir da emissão de luz. Com ele, o robô está menos suscetível a esbarrar em algum local ou derrubar algum objeto no caminho. Ou seja, ele poderá se movimentar rapidamente em ambientes fechados. No site da empresa, o CEO da startup Yang Jiangbo declarou que as promessas sobre os robôs familiares já existem há vários anos, mas os produtos nunca foram bons o suficiente. Com uma ampla gama de funcionalidades e personalidades, o Luna proporcionará aos humanos estímulos educacionais e, quem sabe, um novo melhor amigo. Sim, já existe preço para adquirir o com o robô. Na pré-venda, cada unidade sai por 299 dólares, cerca de 1.600 reais na conversão direta sem impostos. A estimativa é de que os primeiros exemplares do Luna sejam entregues em fevereiro de 2023. Um novo experimento provou que sim, é possível criar matéria do absoluto nada. Os pesquisadores envolvidos no estudo foram capazes de fazer campos elétricos fortes o suficiente em laboratório para a geração espontânea de pares de partícula-antipartícula do nada. Até então, boa parte da comunidade científica acreditava que essa situação era impossível. Essa investigação corroborou com a teoria proposta pelo físico estadunidense e ganhador do prêmio Nobel, Julian Schwinger, um dos maiores teóricos em eletrodinâmica quântica com implicações fundamentais na física de partículas. Com essa confirmação sobre criação de matéria, os cientistas conseguiram provar que a física no nosso universo não é tão objetiva e fatalista como era previsto. Essa descoberta é o resultado de décadas de esforço e tentativas. Essa hipótese rondava o meio científico há mais de 70 anos. Quando os físicos quânticos começaram a buscar por fatores que explicassem o Big Bang, várias teorias sobre a criação de matéria surgiram também. Até então, uma das poucas coisas que se tinha conhecimento era de que algumas colisões entre duas partículas no espaço vazio poderiam produzir partículas adicionais. A potencialidade de campos eletromagnéticos fortes criarem matéria e antimatéria do nada também permearam o campo das hipóteses e, neste caso, confirmada. O universo é composto por várias leis de conservação. Dentre elas, estão as que regem o campo da energia, carga e impulso. Na tentativa de entender completamente essas leis, os cientistas passaram décadas tentando descobrir como criar matéria. Porém, chegar a esse patamar sempre pareceu uma missão impossível para a comunidade científica. Agora, com esse conhecimento, os pesquisadores terão mais subterfúgios para compreender como o nosso universo se desenvolveu e como a matéria foi produzida do nada. O estudo foi conduzido por uma equipe internacional de pesquisadores liderada pela Universidade de Manchester. Uma parceria de cientistas sul-coreanos e italianos pode trazer ao mundo uma nova geração de baterias com o potencial de revolucionar o armazenamento de energia. As baterias quânticas usam as mesmas propriedades de computadores quânticos em desenvolvimento. Espera-se que elas sejam capazes de realizar uma recarga instantânea. A equipe de pesquisadores do Instituto de Ciências Básicas da Coreia e da Universidade da Insubria, na Itália, conseguiram combinar a tecnologia das baterias convencionais com um sistema mecânico quântico conhecido como o Micromaser. Ele usa o campo eletromagnético para armazenar energia carregada através de um fluxo de qubits, enquanto protege simultaneamente contra o risco de sobrecarga. Os pesquisadores sul-coreanos já calculavam que a tecnologia de baterias quânticas poderia reduzir os tempos de carregamento doméstico de carros elétricos de 10 horas para apenas 3 minutos, enquanto as estações de supercarregadores poderiam carregar totalmente um veículo em apenas 90 segundos. Em um estudo publicado no início deste ano, os cientistas observaram como o tempo de carregamento de uma bateria quântica realmente diminui à medida que o tamanho da bateria aumenta. Isso se deve a um fenômeno conhecido como aceleração quântica, que se relaciona com a maneira como as moléculas ficam mais emaranhadas à medida que a bateria aumenta. Isso permite que elas carreguem coletivamente como um todo, em vez de carregarem paralelo da maneira que as baterias clássicas fazem. Um protótipo de bateria quântica totalmente funcional ainda está longe de acontecer. Embora um dispositivo de prova de conceito para carregar baterias quânticas com laser já tenha sido construído, se for bem sucedido, os cientistas esperam que uma nova era de baterias ultra-eficiente chegue, transformando a maneira como nós usamos tudo, desde smartphones a carros elétricos. A pesquisa foi detalhada em um estudo publicado na revista científica Quantum Science and Technology. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!